Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Hoje foi liberado mais um lote do auxílio emergencial. São os nascidos em março e que tiveram o benefício aprovado e recebem a primeira parcela. O dinheiro já foi depositado, mas a partir de hoje cerca de 400 mil pessoas poderão sacar os recursos. E um estudo do Ministério da Cidadania mostra os efeitos positivos do auxílio emergencial nas cinco regiões do país. Com mais de 65 milhões de beneficiários, o programa já repassou 121 bilhões de reais, com destaque para o Nordeste. A população dos estados recebeu no total mais de 41 bilhões. Gente como a Janaína, de Fortaleza, no Ceará. Ela conta como o dinheiro está ajudando a pagar as contas. Eu recebi a primeira parcela no dia 21 de maio e vou receber a segunda no dia 1º de agosto. Com a primeira parcela eu utilizei para comprar alimento e remédios e também paguei aquelas continhas mais essenciais, né? Como água, energia, até aqui os papéis que eu paguei. E foi muito útil assim, porque foi a gente pego de surpresa, né? Então, devido a essa pandemia, esse auxílio me ajudou bastante na minha renda. Foi entregue hoje mais uma obra em rodovias do país. Dessa vez, são 16 quilômetros da terceira faixa da BR-262, no estado do Mato Grosso do Sul. O trecho fica entre a cidade de Três Lagoas e Água Clara. Além disso, o DENIT concluiu mais cinco quilômetros de restauração da rodovia. A expectativa é eliminar pontos críticos do trecho da BR no estado até 2021, melhorando o corredor rodoviário que liga o estado aos portos do sudeste. Balanço do primeiro semestre mostra que o DENIT já concluiu mais de 120 quilômetros de rodovias duplicadas, 88 quilômetros de pavimentação e 110 quilômetros de novas restaurações. E daqui a pouquinho, o Ministério da Educação anuncia as novas datas de aplicação das provas do ENEM, que foi adiado por conta da pandemia. Em junho, os participantes votaram sob a preferência da realização do exame no mês de maio do ano que vem. Quase seis milhões de participantes estão inscritos para fazer o ENEM 2020. Você acompanha a entrevista coletiva às quatro da tarde aqui na TV Brasil ou em nossas redes sociais. A gente fica por aqui e até a próxima edição. Tchau!